E aí, você tá precisando mudar o idioma do seu gmail, pois ele está em inglês igual o meu aqui e não sabe como fazer? Então eu vou explicar pra vocês a como voltar a ter o seu gmail em português. Mas antes disso, já deixa aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Bom, pra isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir nas configurações, aqui em cima. Agora vamos vir nessa opção aqui pra ver todas as configurações. Bom, agora aqui nas configurações do gmail, é onde a gente vai fazer a alteração do idioma aqui do gmail. E pra fazer isso, a gente vai mudar essa primeira opção aqui, que seria o idioma aqui do gmail. E vamos estar procurando por português Brasil. Aqui está, ó, português Brasil. Com o idioma em português selecionado, agora quando a gente salvar, ele vai voltar a ficar em português novamente. E pra salvar, a gente vai fazer o seguinte, vai descer lá embaixo e vai estar clicando aqui pra salvar. Daí basta você aguardar o seu gmail carregar e assim que ele carregar, ele já volta novamente todo em português. Se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar de alguma forma, deixa aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. E também se inscreva aqui no canal pra dessa forma você estar recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo.